Se você é Márcio Vieira, eu morei no forró, forró romântico, sertanejo Vem com a gente que a pegada é quente, estamos aqui no Corre Veneza, um grande festão Ao meu lado meu grande amigo e parceiro, Edervaldo Tecladiça e Tome Forró Quem é que balança o povo? E todo mundo eu gosto, e todo mundo eu toio E eu to muito, e a pegada é segura, moça, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? E todo mundo eu gosto, e todo mundo eu toio E eu to muito, e a pegada é segura, moça, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega E Tome Forró Alô, alemão do forró, lá de Linhares Grande amigo, um dos melhores cantores, oficial de Minas Gerais Um forte abraço, um dinam, vamos cantar junto, hein? Tchau, 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 tchau Tome Forró Um lugar por onde você passa, todo mundo pede mais Todo mundo gosta, todo mundo pede mais Minha pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha o que chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Bola do dedo na pontinha e começa a rebolar Rebola, 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 rebola Quem é que balança o povo? E todo mundo eu gosto, e todo mundo eu toio Minha pegada é segura, moça, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? E todo mundo eu gosto, e todo mundo eu gosto Minha pegada é segura, moça, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais! Alô, empatinga! Um forte abraço! Alô, Linhares! Alô, Jacaraípe! É nóis, comunidade! É Márcio Vieira, Moreno Forró! Estamos juntos! E todo mundo eu gosto!